Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer... Traver, hein gente? Traver é bom demais Hoje eu vim trazer um outro Vídeo do quadro Hora da poesia E a poesia vai ser Deste livro que o vovó Me contou, não é o livro Esse livro é um livro De atividades barra Também de poesia, porque tem Poesias e também tem um pra colorir Que tem um pra escrever uma Poesiazinha, né, bem bonitinha Que é da Vânia Ordones, e um grande beijo Vânia, se você estiver vendo Gente, por que que eu estou mandando um beijo? Porque ela é mineirinha aqui Ela mora aqui em Divinópolis E eu adoro esse livro Vânia, se você estiver vendo esse vídeo Eu sou muito fã sua Muito mesmo Eu adorei Esse livro Eu adoro esse livro Então, bora lá, gente E a poesia que eu vou ler Se chama Princesas de Araque Vamos lá Vida de princesa não é fácil Basta você imaginar Quanta coisa chata Elas tiveram de que passar Rapunzel Sempre descuidada Uma vez pegou piolho Cortou o cabelo curtinho Com franja acima do olho Bela adormecida Bem preguiçosa Ao acordar Disse baixinho Ainda é cedo Estou com sono Deixa eu dormir mais um pouquinho Branca de neve Tão gulosa Comeu a maçã De uma vez Quase morreu engasgada Com a besteira Que fez Cinderela Muito apressada Perdeu na escada O sapatinho Foi mancando Com o pé descalço E tentando fazer Charminha Todas as princesas Na mesma época Arrumaram o namorado Casaram-se na mesma família De sobrenome Encantado Gente É muito 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 linda Agora deixa eu mostrar As imagens Aqui Gente Essa daqui Está em branco Porque é uma página Também de colorir E eu comecei a colorir Mas não terminei ainda Né Aqui Olha Que linda Gente Essas ilustrações Olha que letrinha Mais fofa Que eles colocaram Muito linda Aqui A dela abronecida No caso A Aurora Essa daqui É a Rapunzel De cabelo curto É De cabelo curtinho Imagina Rapunzel com piolho Meu Deus Tem um monte de gente Que faz piada Né gente Que a Rapunzel Pegou piolho Por causa Que o cabelo É muito grande Agora tem mais uma página Né gente Aqui a Branca de Neve Gente Desde que eu era pequena Eu já devo ter contado Isso umas mil vezes Para você Mas vou falar de novo Desde que eu era pequena Todo mundo me chama De Branca de Neve Porque minha mãe Todo ano Corta no início de ano Por causa Que vai vir o calor Minha mãe corta Meu cabelo Mais curto Que isso daqui Sim Para quem acompanha O canal Já tem um tempinho Já Sim Eu cortei O meu cabelo Todo ano eu corto Boa Querida Quero meu cabelo crescer Mas este ano eu vou Muito linda gente Essa poesia E todas as poesias São lindas De quem que são as ilustrações? Mostrei De Newton Bueno Bueno E aqui tem Quem quiser tirar print aí Para ler Porque eu não vou ler aqui Porque é muita coisa Aqui é a Vânia Vânia Rodonis E aqui é o Newton E o Newton Bueno Que fez essas ilustrações Maravilhosas Verdade E Vânia Se você tiver Vendo esse vídeo Um grande beijo Eu sou uma grande fã Parabéns Você faz Umas poesias muito lindas Esse livro é maravilhoso Parabéns também a você Newton Se você estiver vendo esse vídeo Beijo também Porque você desenha muito bem E a Vânia também escreve muito bem Parabéns a vocês dois E pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o seu gostei E se inscreve no canal Então Um grande beijo E tchau E até o próximo vídeo Beijo pessoal Beijo Vânia Beijo Newton